Passamos agora ao lote número 7, um Chevrolet Tracker LTZ, ano modelo 2017, Tracker, lote número 7, eu inicio na Tracker com 67.500, 67.500 é Chevrolet Tracker LTZ, ano modelo 2017, é o lote número 7, é um veículo completo com ar, vidro, direção, câmbio automático, eu tenho uma oferta agora para 68.500, 68.500 eu tenho 69, 69.000, 69.000 na Tracker, lote número 7, eu tenho uma oferta para 70, 70.000, 70.000 reais na Tracker, lança de 70.000, 70, 70, 70, 70.000 reais pela Tracker LTZ, ano modelo 2017, é o lote número 7, eu tenho uma oferta para 71, 71.000, 71, eu tenho uma oferta para 71, 71, 71, 71, 71 e 500, 71.500 na Tracker, lote número 7, eu tenho 71 e 500, 71 e 500, 72, 72. 72.000, 72, 72, eu lanço na Tracker, eu tenho 72 e vou vender, 72.000, alguém mais? 72.000, uma, 72.000, uma, 72.000 pela Tracker, duas, 72.000, alguém mais? 72.000, vendido. Passamos agora ao lote número 8, um Volkswagen, um Polo 2019, modelo 2020, Polo, lote número 8, eu inicio no Polo com 45.400, 45.400 do Volkswagen Polo 2019, modelo 2020, lote número 8 no nosso leilão, é um veículo com ar, vidro, direção, eu tenho uma oferta para 45.400 e preciso evoluir mais, 45.400 ainda é condicional, Alguém mais se interessa em fazer alguma oferta superior a 45.400 desse Volkswagen Polo 2019, modelo 2020? 45.900, 45.900, 45.900, 45.900, 45.900, 45.900, Alguém mais se interessa pelo lote número 8? 45.900 é o lance, 46.400 entrou online, pode ser 900, senhor? Também, 46.900 também é online, 46.900 também entrou online, 47.400, 47.400 é presencial, 47.400, 47.400, eu tenho no Volkswagen Polo, eu tenho agora 47.900 no online, 47.900, 48.400, 48.400 pelo Polo, eu tenho 48.900, 48.900, 48.900, 48.900, 48.900, eu tenho alguma oferta no Volkswagen Polo, eu tenho 48.900 e preciso evoluir pouca coisa a mais para autorizar a venda, Alguém mais se interessa no Polo, 49.400, 49.400, 49.400 pelo Polo, eu tenho agora, eu preciso de apenas mais um lance, eu tenho confirmado 49.900, 49.900 pelo Polo, eu tenho e já posso vender, 49.900 é o lance, alguém mais? 49.900, uma? 49.900 no Volkswagen Polo, o lote número 8, eu tenho agora 5.400, 50.400 no Polo, o lance é de 5.400, 5.400, uma? 50.400 no Volkswagen Polo, o lote número 8, duas? 50.400, senhores, alguém mais? 50.400, vendido. Vamos ao lote número 12, um Chevrolet Onix, Joy, 2016, marou 2017, Onix, lote número 12, eu inicio no Onix com ofertas para 28.800, 28.800 é Chevrolet Onix, Joy, 2016, marou 2017, um veículo com ar, vidro de direção, é o lote número 12, eu tenho uma oferta para 28.800 desse Onix que deve funcionar na tela dos senhores, 28.800 é o lance, 28.800, 28.800 pelo Onix eu tenho, mas preciso evoluir mais, alguém mais se interessa pelo Onix, 29.300, 29.800, 29.800, 29.800 no Onix, o lance é de 29.800, 29.800, 29.800, 29.800, 29.800 é Chevrolet Onix, 30.300, 33.300 no lote número 12, eu tenho uma oferta agora para 30.300, 30.300 no Onix, eu tenho alguma oferta, eu preciso evoluir pouca coisa a mais, 30.300 é o lance pelo Onix, senhores, alguém mais? Vamos para 31, 31 mil, 31 mil pelo Onix, eu tenho 31, 31, 31, 31, 31 mil no Onix, eu tenho agora 31 mil, 31, 31, 31, 31 mil reais, eu tenho alguma oferta no Onix, eu preciso de apenas mais um lance para autorizar a venda, se entrar mais uma oferta, fica autorizado 31,500, 31,500 eu tenho confirmado no Onix, eu tenho 31,500 e já posso vender, 31,500 é o lance, 32, 32 mil, 32 mil reais pelo Chevrolet Onix, lote número 12, eu tenho 32, 32 mil, uma, 32 mil reais no Chevrolet Onix, duas, 32 mil, alguém mais? 32, sou farta. Vamos para o lote número 29, senhores, nós temos um Volkswagen Golf Highline, ano 2013, modelo 2014, tem já oferta de 57,500, 57,500 e quanto mais, senhores, eu tenho 57,500, 57,500, senhores, eu tenho, já estou autorizado a venda, 57,500, uma, 57,500, senhores, eu tenho, vou vender a Golf Highline, ano 2013, modelo 2014, 57,500, 58, 58 mil, e quanto mais, senhores, eu tenho 58 mil, tenho agora 58,500, 58,500, e quanto mais, senhores, eu tenho 58,500, 58,500, eu vou vender, 58,500, você tem agora 59,59 mil, 59,500, 59,500, e quanto mais, senhores, eu tenho 59,500, eu tenho 60, 60, 60, 60, 60 mil, e quanto mais, senhores, eu vou vender, for 60 mil, 60 mil, uma, 60 mil, senhores, eu vou vender a Volkswagen Golf Highline, ano 2013, modelo 2014, 60,500, eu tenho agora, senhores, eu tenho 60,500, 60,500, e quanto mais, senhores, eu tenho agora 61, 61 mil, senhores, eu tenho a Golf Highline, ano 2013, modelo 2014, 61 mil, senhores, eu vou vender, 61 mil, uma, 61 mil, senhores, eu tenho, vou vender, o lote número 29, nosso teledão, é o Golf, ano 2013, modelo 2014, 61,500, eu tenho agora, 61,500, e quanto mais, senhores, eu tenho 61,500, 61,500, uma, 61,500, senhores, eu tenho, vou vender a Volkswagen Golf, o Golf, 61,500, duas, 61,500, senhores, alguém mais, 61,500, vendido, vamos para o lote número 42, nós temos um Chevrolet Spin, LTZ, ano 2012, modelo 2013, quanto gostamos por essa Spin, senhores, eles têm oferta de 22,100, 22,100, quanto mais, senhores, eu tenho 22,600, 22,600, e quanto mais, eu tenho 23,100, 23,100, entrou online, pode ser 23,600, 23,600, 23,600, e quanto mais, eu tenho 23,600, 23,600, 24,100, 24,100, oferta online, 24,600 também, 24,600, e quanto mais, eu tenho 24,600, 24,600, eu tenho 25,100, 25,100, oferta presencial, senhores, eu tenho 25,100, 25,100, senhores, eu tenho, já posso vender, 25,100, uma, 25,100, senhores, eu tenho, vou vender, tenho agora 25,600, 25,600, oferta online, senhores, eu tenho 25,600, eu tenho 26,100, 26,100, quanto mais, senhores, eu tenho 26,100, 26,100, uma, 26,600, online, pode ser 27,100, 27,100, 27,100, oferta presencial, senhores, eu tenho 27,100, 27,100, senhores, eu tenho, vou vender, 27,100, uma, 27,100, senhores, eu tenho agora 27,600, 27,600, oferta online, 28,100, também eu tenho, 28,100, oferta online, de 28,100, 28,100, uma, 28,100, oferta online, senhores, eu vou vender a Chevrolet Spin, 28,100, 28,600, online, 28,600, de outra oferta online, 28,600, 28,600, uma, 28,600, eu tenho agora 29,100, 29,100, 29,100, senhores, oferta online, de 29,100, 29,100, uma, 29,100, senhores, a Chevrolet Spin, 29,100, duas, 29,100, senhores, alguém mais, 29,100, vendido online. Vamos para o lote número 52, nós temos um Volkswagen Golf, Euro 2007, modelo 2008, peço que observem, senhores, que em alguns catálogos não saiu informação, que esse veículo é recuperado de sinistro, senhores, lote 52, é um Volkswagen Golf, Euro 2007, modelo 2008, com a informação de recuperado de sinistro. Tenho já oferta de 21,500, 21,500, e quanto mais o senhor tem agora, 22, 22, 22, 22, 22 mil, e quanto mais, aí, senhores, eu tenho 22 mil, 22, 22, 22, 22 mil, senhores, eu tenho, estou autorizado a venda, 22 mil, uma, 22 mil, senhores, eu tenho, vou vender a Volkswagen Golf, Euro 2007, modelo 2008, 22 mil, duas, 22 mil, senhores, alguém mais, 22 mil, vendido. Vamos para o lote número 107, lote número 107, nós temos um Toyota Corolla, ano 2017, modelo 2018, tenho já oferta de 71,800, 72,300, 72,300, e quanto mais eu tenho 72,800, 72, tenho 73,300, 73,300, oferta online, 73,800 também, 73,800, tenho 74,300, 74,300 online, 74,300 oferta online, 74,300, eu tenho 74,800 online também, 75,300 também online, 75,300, 75,800, 75,800, 75,800, e quanto mais, eu tenho 75,800, 75,800, eu tenho online 76,300, 76,300, 76,800, 76,800, 76,800, eu tenho 76,800, 76,800, 77,800, 77,800, 77,800, 77,800, e quanto mais, eu tenho 78,300, 78,300, 78,300, e quanto mais, eu tenho 78,300, 78,300, 78,300, eu tenho 78,800, 78,800, 78,800, 78,800 é presencial, 78,800, 78,800 presencial, 78,800, oferta presencial de R$ 78.800, R$ 78.800, senhores, eu vou vender, R$ 78.800 eu tenho R$ 79.300, R$ 79.800, R$ 79.800, R$ 79.800, R$ 79.800 é presencial, R$ 79.800, R$ 79.800, R$ 80.300, R$ 80.300, R$ 80.300 e quanto mais eu tenho R$ 80.800, R$ 80.800? R$ 80.800 e quanto mais eu tenho R$ 80.800? R$ 80.800, R$ 80.800, senhores, eu vou vender, tenho agora R$ 81.300, R$ 81.300, R$ 81.800, R$ 81.800 e quanto mais eu tenho R$ 81.800? R$ 81.800, uma R$ 81.800, senhores, eu vou vender, a Toyota Corolla tem agora R$ 82.300, R$ 82.300, R$ 82.300, R$ 83.300, oferta online, isso eu tenho R$ 82.300, R$ 82.800, R$ 82.800, R$ 82.800, R$ 82.800, e quanto mais eu tenho R$ 82.800? R$ 82.800, uma R$ 82.800, senhores, eu vou vender, a Toyota Corolla R$ 82.800, duas R$ 83.300, R$ 83.300, R$ 83.300, R$ 83.300, R$ 83.800, R$ 83.800, R$ 83.800, e quanto mais eu tenho R$ 83.800? R$ 83.800, uma R$ 83.800, uma R$ 83.800, senhores, eu tenho, vou vender a Corolla R$ 83.800, duas R$ 83.800, senhores, alguém mais? R$ 83.800, sua oferta, parabéns. Vamos para o lote número 118, nós temos um Fiat Freemont, ano 2012, modelo 2013, tenho oferta de R$ 28.000, senhores, R$ 28.500, agora, R$ 28.000, eu tenho R$ 29.000, R$ 29.000, e quanto mais, senhores, eu tenho R$ 29.000, eu? R$ 29.000, R$ 29.000, R$ 29.000, R$ 29.000, e quanto mais, eu tenho R$ 30.000? R$ 30.000, oferta online, senhores, eu tenho R$ 30.000, R$ 30.000, R$ 30.000, 30.000, senhores, eu tenho, estou autorizado a venda, tenho R$ 30.500, agora, R$ 30.000, e quanto mais, senhores, eu tenho R$ 31.000, R$ 31.000, pode ser? R$ 31.500, é do senhor, R$ 31.500, e quanto mais, eu tenho R$ 31.500? R$ 31.500, infelizmente, entrou oferta online agora, senhor, R$ 31.500, tenho R$ 32.000, também online, R$ 32.500, eu tenho lá, R$ 32.500, R$ 32.500, e quanto mais, eu tenho R$ 32.500, eu tenho R$ 33.000, R$ 33.000, R$ 33.000, e quanto mais, senhores, eu tenho R$ 33.000, R$ 33.000, e quanto mais, senhores, eu tenho R$ 33.000, R$ 33.000, 33.500, 33.500, e quanto mais eu tenho, 33.500, 33.500, senhores eu tenho, já posso vender, 34.500, 34.500, e quanto mais eu tenho, 34.500, 34.500, 35.000, 35.000, 35.000, e quanto mais eu tenho, 35.500, 35.500, senhores eu tenho, é feito de firmão, ano 2012, modelo 2013, 36.000, eu tenho agora, 36.000, e quanto mais, senhores eu tenho, 36.000, 36, 36, 36, 36, 36 mil, uma, 36.500, pode ser 37, senhor, pode ser 37.000, entrou online, 37.000, oferta online, 37.000, e quanto mais, senhores eu tenho, 37.000, 37, 37, 37, 37 mil, uma, 37.500, 37.500, 37.500, e quanto mais, senhores eu tenho, 37.500, 37.500, uma, 38, 38 mil, oferta online, 38.000, senhores eu tenho, 38.000, 38.000, uma, 38.000, senhores eu tenho, vou vender, é feito de firmão, preciso, era em 2012, modelo 2013, 38.500, 38.500, 38.500, e quanto mais, senhores eu tenho, 38.500, 38.500, uma, 38.500, 38.500, senhores eu tenho, vou vender, é feito de firmão, ano 2012, modelo 2013, 38.500, duas, 38.500, senhores, alguém mais, 38.500, vendido online.